Oi galerinha, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando pra vocês como desligar a EFI Filco caso ela esteja ligada Quando ela estiver ligada aí, vocês vão desligar ela por aqui ó, aqui liga Aí aqui quando depois que você liga galerinha ó, fica contando tempo, igual aqui tá, eu coloquei ó 5 minutos Aí dentro de 5 minutos ela vai desligar automaticamente Mas caso eu queira forçar o desligamento pra não ficar mais 5 minutos ligado Só eu puxar pra cá ó, aí desligou, liguei, desligou E pra você desligar a energia é só você tirar a tomada dela da energia ó Pra ela não ficar na energia aí ligada à toa né Então é isso, espero que tenha dado pra vocês entendido essa explicação super fácil, simples Deixa o like aí, se inscreva no canal e tamo junto galerinha, valeu Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar ali nos comentários pra tentar ajudar vocês O máximo que eu puder E é isso galerinha, tamo junto, valeu e tchau Tchau